1 Pedro capítulo 2 a partir do verso 21 Por quanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando o trajado não revidava com o traje, quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Porque estáives desgarrados como ovelha, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Eu quero levar você a pensar um pouquinho na noite de hoje comigo, qual é a declaração que você faria sobre Jesus. Se eu perguntasse a você, quem é Jesus? Quais seriam as afirmações que vocês fariam? Quais seriam os adjetivos que vocês colocariam? Quais seriam as impressões teológicas que vocês têm a respeito de Jesus? O que é que você falaria sobre Ele? Uma das afirmações mais impactantes que nós temos nas Escrituras Sagradas sobre Jesus, está lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 2, quando o apóstolo Paulo assim o faz. Eu vou ler o versículo primeiro, para que possamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo, mas o versículo 2, 1 Coríntios capítulo 2, é a afirmação mais impactante que o apóstolo Paulo faz e que eu tenho sobre Jesus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E aí vem a afirmação do apóstolo Paulo, porque decidi, nada saber entre vós, para mim nada mais importa. Como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, para mim não importa o quanto a oratória de um homem pode ser boa, para mim não importa o quanto a inteligência e a absorvição de um homem pode ser importante, para mim não importa o quanto eu posso, né, conduzir o pensamento lógico de vocês a chegarem a uma conclusão. Para mim não importa o quanto eu posso usar técnicas de oratória para convencê-los. Eu abri mão de tudo isso, eu poderia fazer isso, eu poderia argumentar com o seu raciocínio, eu poderia argumentar com a sua inteligência, eu poderia argumentar com a lógica, eu poderia usar estratégias de oratória, eu poderia usar estratégias de neurolinguagem, mas eu abri mão de tudo isso, abri mão de tudo isso, porque para mim só tem uma coisa, porque decidi, nada saber entre vós, se não é Jesus Cristo e este crucificado. Qual é a sua percepção a respeito de Jesus? O que você falaria a respeito dele? Como você o definiria? Paulo define o crucificado, aquele que foi ao Calvário, e ao ir ao Calvário, e a ser crucificado, Pedro vai reforçar essa ideia, esse sentimento, e vai nos mostrar três aspectos desta ida de Jesus até o Calvário. Pedro vai mostrar três aspectos desta ida de Jesus até a cruz, e o crucificado. E quando nós olhamos então, Pedro, ele vai reforçar esse sentimento no versículo 21, e o Cristo que foi crucificado, do qual Paulo não precisava falar mais nada a respeito dele, simplesmente nos lembrar que ele foi crucificado. Pedro vai reforçar essa ideia, e vai nos dar então, o sentimento de que ele foi um exemplo, ou um perfeito exemplo para nós. Olha o versículo 21, Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Qual foi o exemplo que Jesus deixou? Da renúncia, do abrir mão dos seus direitos, do amor altruísta, do sofrimento. Eu sei que vivemos um tempo de teologia, de pregação, onde tudo tem que dar certo para você, porque se não dá certo, Deus virou as costas para você. Tudo tem que dar certo para você, porque se não der certo, Deus se esqueceu de você. Tudo tem que dar certo, porque se não der certo, Deus então não é Deus, porque Deus que eu conheço, é o Deus que faz dar tudo certo na minha vida. Mas em Pedro, ele nos lembra, que o exemplo que Jesus deixou, foi o da cruz, foi o da dor, foi o da renúncia, foi o do amor, por nós, no sentido de abrir até mesmo mão dos seus direitos, para poder nos dar a salvação. A ideia de exemplo, me faz pensar, e quando eu vejo esse texto, eu me recordo de criança, quando eu era criança, eu recebi, não é um brinquedo, mas não sei se você ganhou isso também, era um, sei lá o que era aquilo, como se fosse um brinquedo, desse lado você tinha, eu até entrei na internet, para ver como era o nome disso, mas eu não achei, mas eu descobri uma outra coisa, desse lado você tinha uma folha de papel, um desenho impresso, aí você colocava aqui uma lâmina, um vidro, não sei que tipo de lâmina era aquela, e você olhava por essa lâmina, e você desenhava desse lado aqui, aquele desenho que estava lá, você se lembra disso? Você também ganhou isso? Vocês também ganharam isso? E eu gostava muito de brincar, porque eu sempre fui péssimo em desenho, meu jeito de fazer casinha é aquele, que todo mundo faz, meu jeito de fazer árvore é aquela, que todo mundo faz, eu sou péssimo, meu jeito de fazer carro é bem quadrado, como os carros japoneses, Honda, Hyundai não, Toyota chegaram no Brasil, bem quadradão, é o meu jeito de fazer carro, e eu gostava muito, porque eu colocava uma folha ali, olhava no espelho, e daqui a pouco o desenho estava replicado na outra parte, aí eu fui entrar na internet, para ver como era o nome disso, não achei, mas hoje tem uma mesa, que projeta para a criança o desenho na mesa, a criança senta a mesa, e tem um projetor, e ela projeta o desenho, e a criança vai lá, e replica aquele desenho, quando Pedro fala, que Jesus Cristo nos deixou exemplo, essa é a ideia de exemplo, a ideia de exemplo, não é simplesmente um padrão, que devemos atingir e seguir, a ideia de exemplo, é replicar, eu não estou simplesmente seguindo, eu estou replicando, aquela imagem, eu estou replicando, aquele estilo de vida, eu estou replicando, aquele padrão, que foi estabelecido, então, Pedro vai dizer, que Jesus foi o, exemplo perfeito, que nós precisávamos, então, deixa eu fazer, uma pergunta para você, muitos momentos da vida, nós temos sofrido, e muitos momentos da vida, nós temos lamentado, ou perguntado, ou questionado, o porquê do sofrimento, então, a resposta está aqui, se Jesus sofreu, e Ele nos deixou exemplo, porquê eu não sofreria? Porquê eu não passaria, por adversidades? Dói, eu sei que dói, eu sei que é incompreensível, muitas vezes, eu sei que nós relutamos, muitas vezes, quanto a isso, eu sou um daqueles, que luto, para evitar, que aqueles que estão, ao meu entorno, sofram, eu sou aquele, que fujo da dor, fujo do sofrimento, e eu tenho aprendido, que não adianta fugir, porque esse é o padrão, de quem segue a Jesus, Jesus não é, e nunca será, o mágico da lâmpada, que a gente esfrega, faz três pedidos, e da noite para o dia, tudo que nós precisamos, acontece, Jesus não morreu, para ser o mágico da lâmpada, na sua história, Jesus morreu, para caminhar com você, para ter você, para ter você perto dele, para seguir as suas pegadas, e para seguir o seu exemplo, a ideia, é de replicar, padrão, por isso, ele é o exemplo perfeito, porque, na cruz, e por nos amar até o fim, e por ter morrido ali, ele então agora, pode nos dar o conforto, e o consolo, que precisamos, mesmo durante todo o sofrimento, que venhamos a enfrentar, mas o Pedro vai falar a respeito, de um substitutivo perfeito, ele também foi perfeito, porque ele nos substitui, olha o versículo 24, carregando ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, não haveria nenhuma outra maneira, das exigências divinas, serem cumpridas, fora de Jesus, por isso, o texto bíblico, é bem claro, a respeito, que todos os nossos atos, eles estão muito distante, de uma redenção, todas as nossas atitudes, boas, perfeitas, agradáveis, honestas, íntegras, elas não, atendem a expectativa de Deus, porquê não? Porque continuamos sendo pecadores, porque continuamos, ferindo o padrão divino, porque continuamos, ferindo, ao coração de Deus, mas o texto bíblico, vai dizer que somente um, que sem pecado algum, poderia atingir, ou atender, as expectativas divinas, e esse foi Jesus, que mesmo sem ter pecado, se fez pecador em nosso lugar, e foi a cruz, em nosso lugar, eu sempre fiquei pensando, como uma pessoa, que nasce neste século, pode entender essa ideia, pastor, hoje não tem mais, pena de morte, pela cruz, hoje não tem mais pena de morte, ninguém mais hoje morre, e os países, que tem pena de morte, o Brasil não tem, mas os países, que tem pena de morte, ninguém é condenado, a pena de morte, crucificado, e eu sempre fiquei pensando, como que nós podemos, traduzir isso, de uma maneira, em que a pessoa, possa de fato, se identificar, e entender, que Jesus Cristo, foi o nosso substitutivo, ou seja, aquela cruz, era para nós, mas hoje não tem cruz, então, se retirou a cruz, ele substituiu o que? Ele substituiu, o nosso distanciamento, de Deus, era para nós vivermos, sem sentir a presença de Deus, sem discernir a presença de Deus, sem viver com a presença de Deus, mas ele foi a cruz, e ali ele permitiu, por um breve momento, que a separação entre ele e Deus, acontecesse, e ali acontece, para nos substituir, ali então, ao, naquele passo, em que Jesus, ao receber, todo o pecado da humanidade, em seu corpo, naquele momento, em que, o pecado, não entra no céu, e, é quebrada a comunhão, que o Pai, tinha com Jesus, Jesus faz aquilo, para que isso, nunca mais aconteça, em nossas vidas, você sabe, a única coisa, que nos separa de Deus, é o pecado, e como é que Deus, poderia manter, comunhão com Jesus, se Ele estava recebendo, na cruz, todo o pecado da humanidade, então, naquele exato momento, quando é declarado, está consumado, Deus, Ele tem que se distanciar, de Jesus, uma expressão humana, para que vocês, possam entender, a dor e o drama, daquela tarde, de sexta-feira, para que vocês, possam entender, a dor e o drama, da escuridão, daquela sexta-feira, enquanto Jesus, estava ali, recebendo, todo o pecado, da humanidade, enquanto estava, sendo declarado, está, consumado, Deus, estava, virando, suas costas, e dando, as suas costas, a Jesus, porque Ele, não poderia, ter comunhão, com o Filho, agora imagine, desde a eternidade, pai e filho, unha e carne, inseparáveis, pai e filho, andando, sempre juntos, e agora, por causa, do meu pecado, por causa, do seu pecado, Deus, teve que, cortar, quebrar, a comunhão, com o filho, foi isso, que Jesus, fez, Ele, substituiu, a possibilidade, de eu andar, sem comunhão, com Deus, para que agora, eu pudesse, ter comunhão, com o pai, e ser, religado ao pai, e Ele, é perfeito, porque só Ele, poderia, cumprir, essa exigência, porque, aquele que, nunca, pecou, se fez, pecador, homem, somente, um homem, somente, a humanidade, sem pecado, poderia, comprar, por alto preço, e resgatar, os pecados, que eu cometi, que você cometeu, quando eu falo, em pecado, eu quero, para que você tenha, bem claramente, algo muito importante, pecado, quando eu falo, pecado, não é aquilo, que você faz, porque aquilo, que você faz, de errado, que atinge, a santidade divina, a palavra de Deus, chama de, pecados, então, quando você, vê lá na Bíblia, Deus, perdoa, os pecados, Ele está, perdoando, aquilo, que você faz, as suas ações, que transgrid, a lei de Deus, as suas ações, que ferem o padrão de Deus, agora, quando a Bíblia fala, pecado, é aquilo, que é inerente ao homem, todo homem, nasce, com a mancha do, pecado, e por isso, comete, pecados, é aquilo, que aconteceu no Éden, quando, Adão e Eva, transgrediram a lei, e o pecado, entrou no mundo, para que nós, pudéssemos, produzir pecados, Jesus, Jesus veio, para perdoar, o seu pecado, e resgatar você, e devolver a você, a condição, de uma vida com Deus, mas ele termina, dizendo no versículo 25, porque nós estávamos, desgarrados, como ovelhas, agora, porém, vos convertestes, ao pastor e bispo, das vossas almas, quem é o pastor e bispo, das nossas almas, Jesus, ah, nós andávamos, desgarrados, como o próprio texto, bíblico diz, né, lá em Lucas, capítulo 9, quando ele está falando, sobre a colheita, que é grande, os ceifeiros, que são poucos, e ele diz que, o texto bíblico diz, que quando Jesus, ele desceu do barco, e ele esteve na praia, ele olhou para aquela multidão, e ele chorou, por aquela multidão, e ele disse então, que é uma multidão, que sofre, que chora, que sente então a dor, porque estão desgarrados, são como ovelhas, sem pastor, aí vem Pedro, e diz que assim nós éramos, assim nós éramos, nós éramos um povo desgarrado, um povo que não tinha direção, um povo que não tinha cuidado, um povo que não tinha orientação, e aí o texto bíblico diz, porque agora nós somos como ovelhas, de um pastor e bispo, e nos convertemos a este pastor e bispo, quem é esse pastor e bispo? Jesus Cristo, e eu gosto muito de pensar em João, capítulo 10, quando nós falamos sobre Jesus, como o bom pastor, e lá no versículo 11, o texto bíblico vai dizer, que Jesus, ele é o bom pastor, e ele dá, e ele deu, e ele entrega, a sua vida, pelas suas ovelhas, Jesus é o bom pastor, que entrega, a sua própria vida, por nós, então quando Pedro, vai falar do sofrimento, de Jesus, quando Pedro, vai ressaltar, este parágrafo, dentro deste texto maior, ele quer exatamente, trazer consigo, esse sentimento, o sentimento, que nós temos em Jesus, um exemplo a ser seguido, o sentimento, que nós temos em Jesus, a gratidão, que deve ser sempre esboçada, porque ele nos substituiu, era para nós, continuarmos distante de Deus, era para nós, continuarmos andando, pelos nossos próprios caminhos, e achando que todo caminho, leva a Deus, quando nós sabemos, que somente Jesus, pode nos levar a Deus, era para nós, continuarmos, vivendo os nossos planos, de morte, não é assim, que o texto bíblico diz, há caminhos, que para o homem, parece ser bênção, mas ao final deles, é morte, mas Jesus, nos substituiu, para ser o nosso pastor, para velar, pela nossa alma, para velar, pela nossa vida, para velar, pelas nossas dores, para velar, pelas nossas lágrimas, para velar, pelas nossas tristezas, e por isso, nós estamos aqui, na noite de hoje, ter o cálice, e ter o pão, é a lembrança, de que nós temos em Jesus, de fato, tudo que nós precisamos, nós temos em Jesus, o exemplo, a ser seguido, nós temos em Jesus, o pastor, a ser submetido, nos submetemos, como ovelhas, e nós temos em Jesus, o substituto, que nos tirou, da condição, de filhos, da condição, de criaturas, de Deus, para nos tornarmos, filhos de Deus, com isso, alguns, ditos populares, ou alguns pensamentos, humanos, eles tem que cair, por terra, e esse é um deles, nem todos os caminhos, levam a Deus, não existe nenhuma religião, que nos leva a Deus, só existe, Jesus Cristo, só Ele, pode nos reconciliar, com Deus, por isso, você pode ter um Deus, que não seja necessariamente, o meu Deus, porque se o seu Deus, é, aquele, da qual Jesus está levando, então Ele é o mesmo Deus, que o meu, mas se não, talvez você esteja adorando, um Deus, que não exista, então tome cuidado, com isso, segundo, todos nós, somos filhos de Deus, mentira, não é o que a Bíblia fala, a Bíblia fala em João, capítulo 1, versículo 11, que todos, quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder, de se tornarem filhos de Deus, todos, quanto o receberam a quem, todos, quanto aqueles, que se envolveram com quem, todos, aqueles, que caminham com quem, com Jesus, você só é filho de Deus, porque em Jesus, você vive a adoção, então, se você, tem ouvido, ou dito, ou pensado, que todos, são filhos de Deus, não é verdade, e por amor a você, eu preciso afirmar isso, na noite de hoje, porque eu não queria, que você saísse daqui, sem ter certeza, de que você é filho de Deus, é só em Jesus, por isso, Ele é o substitutivo, perfeito, Ele cumpre, as exigências divinas, quando você olhar, para o cálice, para o pão, lembre-se disso, Jesus, ao morrer, naquela cruz, e ao deixar, o exemplo, de sofrimento, para nós, Ele simplesmente, pede, e espera, que você possa, ter nele, a segurança, para os seus dias, o cálice, o pão, é a lembrança, para nós, de que eu posso ter sim, uma vida segura, em Jesus, como está o seu dia, como está a sua vida, como está, a sua história, eu não conheço, alguns de vocês, não sei, como é a sua história, não sei, como está, o seu relacionamento, com Jesus, mas o meu desejo, na noite de hoje, é que você possa, ter em Jesus, a segurança, para o hoje, e para o amanhã, estava, estava essa semana, assistindo, uma aula, do curso, do Haggai, e o EB, como é chamado, Ebenezer Bittencourt, diretor, do Haggai, estava falando, na primeira aula, o curso é, como pregar, por uma geração, incrédula, e na primeira aula, ele estava falando, sobre, este momento, que a gente vive, o momento, da pós-verdade, como se, não houvesse, mais verdade, e como pregar, por uma geração, que, não crê na verdade, que ela vive, na pós-verdade, e ele falou, uma coisa interessante, e é com essa coisa, interessante, que eu quero terminar, a reflexão, na noite de hoje, ele disse assim, para uma geração, que só vive, para uma geração, que vive, após-verdade, que não crê na verdade, só existe, uma maneira, de ajudá-los, na incredulidade deles, é fazer, com que eles enxerguem, na sua frente, Jesus, nem sempre, eu consigo, mas eu sei, que tem aqui, alguém que consegue, e que está trabalhando, na sua vida, e a minha oração, é que mesmo, para você, que não crê na verdade, ou, que a verdade, é subjetiva, ou, que a verdade, depende do ponto de vista, ou, que a verdade, é líquida, ou, que a verdade, para você, não é verdade, para mim, você possa, agora, deixar, que o Espírito Santo, convença você, que existe, uma verdade, e esta verdade, tem um nome, e seu nome, é Jesus, eu convido você, a fechar os seus olhos, eu convido você, a, pensar um pouquinho, no seu momento, de vida, no seu momento, de história, na sua trajetória, na sua trajetória, com Jesus, eu convido, você a pensar, um pouquinho, quanto você, tem sido, grato, porque você, tem o privilégio, de sofrer, muitas vezes, por causa, do teu amor, a este Jesus, e, se Jesus, sofreu, porque, que eu não, sofreria, você já, agradeceu a Deus, pelo seu sofrimento, isso é loucura, né irmãos, isso é loucura, né, mas, uma das grandes, alegrias, de qualquer, aluno, é cada vez, mais se parecer, com o mestre, uma das grandes, alegrias, de qualquer, aluno, que admira, o seu professor, é se parecer, com ele, quantos professores, na sua história, influenciaram, talvez, até na sua profissão, hoje, e talvez, hoje, você é o que é, porque um dia, um professor, o influenciou, o mestre, dos mestres, espera, que os seus alunos, agradeçam, por se parecer, cada vez mais, com ele, e o sofrimento, faz parte disso, qual foi a última vez, que você agradeceu, a Deus, por ele, ter nos dado, o seu filho, Jesus Cristo, para morrer, naquela cruz, e nos livrar, da distância, do buraco, que havia, entre nós e ele, qual foi a última vez, que você parou, na sua história, para agradecer, pela sua salvação, qual foi a última vez, que você parou, para dizer, obrigado Pai, porque, o Senhor, me alcançou, em Cristo Jesus, obrigado, porque o Senhor, me achou, em Cristo Jesus, qual foi a última vez, que você parou, para entender, que Jesus, substituiu você, naquela cruz, e criou, a ponte, de acesso ao Pai, qual foi a última vez, que você parou, para agradecer a Deus, pela maneira, como Jesus, tem pastoreado, a sua vida, tem conduzido, a sua história, tem escrito, a cada ano, a sua história, qual foi a última vez, qual foi a última vez, e talvez, para você, que esteja aqui, e seja tudo novo, isso, e você está ouvindo, de uma maneira nova, algo, que talvez seja antigo, eu quero convidar você, a entregar, a sua vida a Jesus, eu quero convidar você, a se reconciliar, com Jesus, a minha oração, é que todos nós, neste santuário, possamos de fato, ter a certeza, de que somos, filhos de Deus, por causa de Jesus, e não por causa, daquilo que nos falaram um dia, de Deus, e não por causa, te Superintendent, Obrigado.